Eu trouxe aqui uma frase, que é uma frase do Jim Leonard e o Phil Lowe, que eles são precursores da terapia de renascimento, vocês talvez já tenham ouvido falar respiração consciente, né? E eles colocam o seguinte, eles colocam que um propósito é uma ideia que lhe traga tanta satisfação e prazer que você está disposto a devotar a sua vida por ele. É aquilo que conecta a gente com quem verdadeiramente a gente é, com a expressão do nosso ser, certo?